Oi, 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 galerinha, nós vamos fazer mais um vídeo, mas seja que você não viu o nosso vídeo, Gema é meu primo ainda, mas nós estamos fazendo um vídeo, então observe esse vídeo, que esse vídeo é muito bom, então, partiu! Vamos lá começar a fazer esse vídeo. Estou com a minha Snipe, vocês podem ver minha Snipe, você pode ver minha Snipe, esse é meu primo, olha meu primo. E olha a galerinha! Vamos deixar o vídeo no like, inscreva-se no nosso canal, e bom dia, e está chovendo! Escreve nosso canal, gente, aqui está chovendo demais, e aqui nós vamos tentar derrubar o copo, vai em cima do oceano para sempre! É, gente, olha, vamos derrubar o copo, então, vamos embora? Bora! Vamos embora! Vamos embora! Olha, gente, como é que esse copo vai cair? Eu não sou muito bom, mas eu sei que... Nossa, pega a bala aí! Eu caí aqui dentro, eu caí aqui dentro do poço, eu caí, eu caí... Eu tô vivo! Olha aí lá, galerinha, mais um tiro! Errei, galerinha! Cadê a bala? Acabei uma bala, galerinha! Cadê a bala aí? Cadê a outra? Ah, a outra está atrás do negócio, depois eu peco para você! Cadê? Vai atrás aí! Olha, galerinha, vai! Eu não tô vendo a galerinha! Olha! Acertou a galerinha e dá um like! Dá aí de novo, galerinha, de novo! De novo, olha aí, galerinha, olha! É a galerinha! Conseguimos, galerinha! Uhul! Conseguimos! Pega a bala aí, primo! Olha aí que a bala foi! Pega aí, primo! Pega aí, primo! Eu tô voltando aqui! Aham, primo! Cadê a outra? Primo! Olha, galerinha, olha, olha esse aqui, olha esse aqui, olha esse aqui, olha esse aqui, olha esse aqui! Ha, ha, ha! Vou derrubar ele também! Uhul! Acertei, galerinha, mas não caiu! Então, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal e... Deixa eu falar... Deixa eu falar... Tchau!